Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Olha só, hoje eu quero falar sobre a decisão final que o Eliseu deu para o pai de quatro filhos. Gente, eu estava assistindo esse conteúdo e o que acontece? Se vocês virem, teve muitas pessoas que acabaram condenando o Eliseu pela decisão do pai de quatro filhos. Mas o que eu estava analisando também é que existem momentos que realmente dá para você fazer alguma coisa por alguma pessoa. E o Eliseu, ele sempre esteve fazendo ali pelo pai de quatro filhos. A gente sabe, ninguém pode negar isso, que o Eliseu trabalhou, ajudou bastante o pai de quatro filhos e ajudou até onde pôde. A gente sabe que isso é uma realidade. Então, mas olha só, o que acontece? Muitas pessoas acabaram dizendo que o Eliseu foi chato, que o Eliseu não era para ter dado uma decisão final. E isso acabou trazendo muitos comentários lá no conteúdo do Eliseu. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Eliseu, o que ele pôde fazer pelo pai de quatro filhos, ele fez. Ele cuidou, ele sempre esteve dando assistência ao pai de quatro filhos. Teve arrumando emprego para ele, deu assistência às crianças. Até o momento que as crianças estavam com o pai, o Eliseu estava dando assistência. Chegou o momento que as crianças não pôde estar mais com o pai de quatro filhos. E agora, a decisão final, o Eliseu ali, no conteúdo, e isso acabou entristecendo muitas pessoas. Realmente isso é fato. Mas a realidade é que o Eliseu ajudou. O Eliseu fez o que pôde pelo pai de quatro filhos, pelas crianças. Certo, família? Então, o que é que acontece? Esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. O qual vejo? O Eliseu, o que ele pôde fazer, ele fez até o último momento. Tá certo, família? Então, eu vou ficando por aqui com esse pequeno conteúdo. E olha só, quem é inscrito lá no canal do Eliseu Silva, certo? Se inscreva aqui para dar uma fortalecida no canal, certo? Nos ajuda deixando o like aí, compartilha o conteúdo, tá certo, família? Mas aqui a gente traz a realidade, tá certo? Algumas pessoas podem não concordar, outras podem concordar, certo? Mas aqui a gente traz a realidade para vocês, tá ok? Então, o Eliseu ajudou sim, desde o começo até esse último momento, podemos assim dizer. Mas o Eliseu jamais deixou de ajudar o pai de quatro filhos. Tá certo, família? Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like e até o próximo. Não quer perder os próximos conteúdos, ative o sininho da notificação.